Eu trato meus desejos com paixão Eu sempre vou com tudo, tenho não razão Não é que eu seja apenas atrevida O amor não pode ser comum Um coração tem que estar afim de gostar Botar as mãos no fogo Um coração não se deve ao medo curvar Amar faz parte de um jogo Rolo na cama, meus braços procuram por você Você por mim parece um filme Não tiro os olhos de você Nem você de mim Eu vivo, eu sonho, eu uso, eu sou usada Sou cidadã do mundo Tenho os pés no chão Eu sei de quase tudo, eu não sei nada Eu sempre quero mais algo Um coração tem que estar afim de gostar Botar as mãos no fogo Um coração não se deve ao medo curvar Amar faz parte de um jogo Rolo na cama, meus braços procuram por você Você por mim, você por mim Põe as mãos no fogo Põe as mãos no fogo Põe as mãos no fogo e o coração Tenho não razão Rolo na cama, meus braços procuram por você Você por mim Rolo na cama, meus braços procuram por você Você por mim Rolo na cama, meus braços procuram por você Rolo na cama, meus braços procuram por você